Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo no canal Rose Crochê. Eu acabei de chegar, gente, tô aqui sentada, nem a maquininha não liguei ainda, mas são 8 horas e 21 minutos, tá? Eu vim devagarinho hoje, mas eu já tô melhor. Não sei o que aconteceu ontem, gente, tava ruim, acho que foi minha pressão. Eu achei que eu ia gripar, que eu tava com a cabeça ruim, o corpo ruim. Aí eu cheguei em casa ontem, de tardezinha, aí tomei um banho, fiz um lanche e deitei um pouco, aí melhorou mais. Quando eu levantei mais tarde pra poder fazer janta, aí já tava melhor. E hoje, graças a Deus, eu tô bem. O que tá doendo é só a coluna. Então, quando ataca uma coisa, ataca tudo. Mas eu tô bem, graças a Deus, tô melhor. E agora, gente, eu vou começar nesse suplaz aqui, ó. Tô até sentada, porque eu tô com a coluna ruim. Vou pegar esse suplaz aqui, aí eu tô com um barbante azul aqui, ó. Vou abrir esse outro. Ele é o azul, o azul royal, ó, da Eco Brasil. Vou abrir ele e trouxe também ali o fio encanto pra poder tá passando. Então, eu vou terminar esse que falta, né, que só falta mais um. E vou passar o fio encanto. Acredito que hoje, daqui a pouco eu devo terminar. Porque aqui é mais rápido, né? O fio encanto, eu acho ele rápido pra poder passar. Eu tô lembrando aqui que eu acho que eu não trouxe a agulha número 2, que eu gosto de passar o fio encanto com a agulha número 2. E eu acho que eu não trouxe. Aí eu vou... Vou ver aqui, gente. Eu trouxe também um barbante rosa. Se eu terminar esse aqui cedo, aí eu vou fazer um outro jogo de suplaz rosa. Tô dando fazer um jogo de suplaz magnífico na cor rosa. Aí, gente, eu vou deixar na descrição, né, do vídeo, o link do passo a passo desse suplaz, tá? Desse jogo americano, que é lá do crochê da Nanda. Aí eu vou pegar o link e vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Quem quiser fazer. Ele é bem rápido de fazer. Eu gostei, eu gosto de fazer ele. E é o que mais vende aqui na loja. Eu fiz ali, deixa eu ver, ele tem o quê? Cinco jogos de... Americano. Cinco kits de jogos americano. Que eu fiz. Antes de abrir a loja. Ou seja, já tem um ano, né? Que eu fiz em dezembro do ano passado. Eu abri a loja em janeiro. E não vendeu nenhum. E desses aqui, a... Magnífico. Eu já vendi já os que eu tinha feito. Os que eu tinha feito pra poder abrir a loja. Já peguei já umas três encomendas deles. E os que eu fiz depois, que eu botei aqui na loja, já vendi também. Ou seja, eu já vendi uns dez jogos desses de... Desses de... Magnífico, né? E dos outros eu não vendi, não. Tá ali. Os cinco que eu fiz, eu nem fiz mais. Que é aquele modelo concha e o modelo leque. O único diferente que eu fiz foi uma encomenda que a cliente fez. Que ele era parecido esse daqui. Mas ele era... Eu esqueci o nome do... Mas foi de encomenda, que foi até amarelo. Que eu gravei, tá no canal. Mas é isso, gente. Vou dar continuidade aqui aos jogos americanos, né? Pra terminar logo. Pra poder pegar os outros, tá bom? Então é isso. Olha só, gente. Finalizei o primeiro... Finalizei aqui o primeiro americano, né? Agora são... Dez e trinta e três. Aí eu finalizei ele todo e já passei o dourado, ó. Mais os outros dentro aqui. É que eu achei, gente. Ficou tão linda essa combinação de azul royal com esse dourado. Eu queria muito colocar uma etiquetinha. Olha só. Ia ficar bonito, né? Mas eu só tenho quatro etiquetas. Eu achei que eu tinha mais. Aí eu tava procurando aqui na minha caixinha de bagunça. Só achei quatro. Aí o que que eu vou fazer? Ali na mesa, ó, tem um suplaz. Que ele é de amostra. Aí eu vou tirar as etiquetas dele e vou colocar. Só faltam duas pra poder completar aqui os seis, né? Aí eu vou pegar lá daqueles que tá de amostra. E vou colocar aqui porque, né? Fica muito bonitinho. Olha, ela é dourada. Acrílico dourado, ó. Rose crochê. Tá vendo? E aí fica bonito. Eu já vou encomendar já, mas... Elas vão voltar, acho que, em janeiro. Agora em janeiro aí já vão encomendar mais etiqueta porque ele tá colocando. Olha isso. Gente, eu tô pensando aqui. Eu vou fazer uma coleção. Porque é a louca da produção, né? A louca da produção começou. Eu vou fazer, gente, uma produção, ó. Tá vendo? Vai ficar bonitinho. Eu vou fazer uma produção desse americano magnífico, tá? Ali eu tenho já um bege. Vou fazer esse azul. Vou fazer o rosa. Tô pensando em fazer mais um cru. Porque o pessoal fica doido quando chega aqui, ó. Que vê o cru que tá ali em cima. E os outros dois jogos crus que eu tinha, eu vendi. E aí, gente, eu vou fazer... É... Ele em algumas cores que eu tenho. Talvez eu vou fazer no café também. Eu vou mostrando pra vocês, tá? Então já vai se inscrevendo aí no canal pra poder ver essa produção que eu vou trazer. Porque essa aqui tá linda, maravilhosa, ó. Daqui a pouco eu trago finalizado, né? O jogo completo. São dez e meia agora da manhã. Acho que dá tempo de terminar pra hoje. Que agora só falta o dourado. É... Uma inscrita perguntou, gente, se eu tinha vendido jogos de banheiro de coruja. Não vendi nenhum jogo de banheiro de coruja. Pra falar a verdade, do Natal pra cá eu não vendi mais nenhum jogo de banheiro. Só aquele da cliente que eu vou levar hoje pra entregar. Que hoje é sexta-feira. Né? Eu vou levar pra entregar. Mas eu não vendi mais nenhum. Mas toda hora chega a gente. Hoje mesmo, às dez e meia da manhã, já passam umas cinco pessoas perguntando do jogo de coruja. Quantas peças que eram. O valor. Aí falando que quando virasse o cartão ou quando recebesse o que vinha buscar. Então é isso, gente. Não compraram não. Mas tem bastante gente interessada. A mulher diz que tava já uma semana passando aqui, olhando de longe. E sem tempo pra entrar. Hoje ela entrou só pra poder ver o preço. E ela esquece o cartão dela virar que ela vem buscar um. E outra falou que vem buscar dois jogos pra poder dar de presente pras filhas. Mas é isso mesmo, gente. Não é obrigado fazer e já vender não. Deixa aí, não perde não. Minha loja também não pode ficar vazia, né? Se eu vender tudo também a loja fica vazia. Mas é isso. Se é produzindo, vendendo, o dono da peça vai vir buscar, né? Como dizem as meninas aí. O dono vai aparecer pra poder vir buscar. E é isso, gente. Vou terminar de produzir aqui a minha peça e já volto pra mostrar pra vocês. Então, gente. Tinha acabado de falar na questão do Natal pra cá, né? Depois do feriado de Natal pra cá. Não tinha vendido mais nenhum jogo de banheiro. Acabei de vender o jogo de banheiro Mário Vermelho. Aquele que eu tinha feito. Mas a moça não quis a capa da descarga. Mais uma vez, essa capa da descarga vai ficar aqui, né? Já é o segundo jogo Mário que eu vendo vermelho. E que eu tenho que tirar a capa da descarga. Porque ela mora na roça. E ela disse que o banheiro dela ainda é aquele antigo. Ainda com a descarga de puxar, né? Mas aí eu vou ver. Eu só tenho uma sobrinha só de vermelho lá, eu acho. Vou tentar fazer um outro jogo de banheiro pra colocar a capa da descarga novamente, né? E é isso, gente. Se não, eu vendo separado. Acredita que ontem veio uma moça atrás de uma capa de descarga? É só a capinha de descarga? Aí, se não conseguir fazer o jogo, eu deixo só a capa pronta. Aquela laranja ainda tá aqui, ainda, ó. Que a moça encomendou e não veio buscar. Ela comprou o jogo laranja. Aqui, ó. Aí ficou de vir buscar uma capa laranja pra combinar e não veio, né? Aí tá guardado ali qualquer coisa, eu coloco a capa de descarga pra vender também. E é isso, gente. Vou continuar aqui. Já tô no segundo, ó. Tá vendo? Parei pra atender cliente. Aí já fui no banheiro também. E é isso. Aí tô embalando esse jogo aqui, o amarelo, que é pra levar pra casa de manhã hoje. Eu vou terminar aqui o jogo de suplá, tá bom? Volto daqui a pouco. Então, gente. Terminei aqui os americanos, ó. Todo completinho, já arrematado. Agora são... Duas horas e três minutos, tá? Já fiz aqui o acabamento. Colei as pontas do fio de... Encanto, né? Do fio encanto com essa cola, tá? Aí eu faço, gente, o acabamento. Enrolo bem a ponta, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só. Dou o nó aqui com a cola, tá? E as pontas que sobram, eu vou dando voltas aqui, ó. E coloco mais cola, tá vendo? E é isso, gente. Finalizei os três. Olha só. Ó. Finalizei os seis, na verdade, né? Finalizei tudo, ó. Seis jogos americanos, ó. Um. Ele fica bem assentadinho, gente. Porque eu terminei agora. Já vim logo gravar pra vocês verem a hora que eu terminei. E tá tudo arrematado, tá? Já tá pronto pra poder enrolar e guardar. Eu só não vou fazer isso porque a cola atrás ainda tá mole ainda. Ó. Aí se não gruda, né? Um no outro. Três, né? E aqui tem mais três, ó. Ficou muito bonito, né? Gostei muito dessa combinação. Azul royal com dourado, né? Ficou muito bonito. Ignora o barulho aí, gente. Os carros de som hoje. Tá muito agoniado. E outra coisa também, gente. Que eu não vou colocar porque meus saquinhos transparentes terminou. Meu esposo foi até lá na loja hoje de manhã comprar embalagem pros temperos. E esqueci de pedir pra ele pegar embalagem pra mim. Mas na próxima semana eu pego, né? De segunda-feira em diante, eu acho. Eu não sei se eu vou trabalhar. Segunda-feira é meu aniversário. Então, dia dois, né? Eu não sei. Não vou trabalhar, não. Acho que essa semana, primeira semana de janeiro, eu não vou trabalhar, não. Aí depois eu resolvo isso. Vou fazer minhas anotações. Fazer minhas coisas. Minhas faxinas que eu preciso fazer em casa. Radonizar minhas coisas. Botar tudo em ordem. Olha só que coisa linda, gente. Pra depois eu voltar a trabalhar com tudo, né? Aí, gente, eu quero fazer a próxima produção de americanos nesse modelo. Eu quero fazer nessa cor. Vou pegar pra mostrar pra vocês. Olha só, gente. Eu acho que vai ficar muito lindo. Já faz uns dias que eu quero fazer os americanos nessa cor. Com dourado. Tá vendo? Rosa. Com dourado. Acho que vai ficar bem bonito. Então, essa vai ser minha próxima produção. E aí, eu mostro pra vocês num próximo vídeo, ano que vem. Tá bom, gente? Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Porque hoje eu vou fechar mais cedo. Porque eu voltei aqui pra casa da minha mãe. Aí, tenho que ir pra casa organizar algumas coisas. Já deixei as malas prontas. Mas tem ainda coisas pra poder organizar. Tá bom? E é isso, gente. Eu quero desejar a vocês um feliz ano novo. Cheio de bênçãos, de realizações. Quero agradecer primeiro a Deus. E agradecer seguidamente a vocês. Por cada um que estava aqui comigo esse ano. Que passou, né? Esse ano aqui comigo. Que Deus abençoe a vida e a família de cada um de vocês. Dê muita força. Muita proteção. Muita saúde. Prosperidade pra todo mundo. Tá bom? Esse é o meu desejo a cada um de vocês, gente. Que Deus abençoe. Hoje eu postei dois vídeos, né? Postei um pela manhã. Tô postando esse agora à tarde. Só pra agradecer a vocês. Grandemente, do fundo do meu coração. Esses 12 mil inscritos aqui do meu canal, tá bom? Que Deus abençoe e realize todos os sonhos de vocês, gente. E até o ano que vem, se Deus quiser, gente. E tchau, tchau.